Fala, meu guerreiro! Seja bem-vindo! Quer saber como fazer sua ex te notar? Mano, vou te passar cinco dicas específicas que vão mudar a tua mente e vai mudar a mente da sereia também. Fica comigo aí. Fala, mano! Seja bem-vindo! Pegado o seguinte, você se separou e tá naquela bad, tipo, não sei o que fazer, pra onde eu vou, como que eu faço e o pior de tudo. Muitas vezes tu vai lá e quer implorar. Aí tu quer ficar implorando. Pelo amor de Deus, volta, essa ladainha toda aí que realmente vai te jogar no limbo, mano. Vai deixar você, assim, em estado de choque. E tu tá ligado que você não vai ter sucesso nessa parada aí. O que que acontece? Quer chamar a atenção da tua ex? Primeiro item específico, anota aí, hein? Primeira coisa que você tem que fazer, mano, mudar a sua postura. Vai cuidar de você. Ponto. Porque quando você começa a cuidar da sua história, você é melhor visto. É, mano, ela sabe. Veja só. Raciocina comigo. Ela conhece você. Ela sabe que você chega do trabalho, fica em casa, senta no sofá e descansa. Não tem atividade física, não pratica um esporte, não faz bagaça nenhuma. Enfim, ela sabe a sua rotina. E, de repente, você começa a se mostrar uma pessoa mais ativa. Então, você chega do trabalho e aí você vai caminhar, vai correr, vai jogar bola, jogar tênis. Sei lá, meu irmão. Vai fazer alguma coisa. E você começa a divulgar na rede social. Isso chama atenção, beleza? Essa mudança de hábito sua é fundamental pra chamar a atenção da tua ex. Isso vai categorizar também a sua mudança, fechou? Item dois específico. Dê tempo a ela, mano. Nada de ficar correndo atrás. Nada de ficar correndo atrás. Papinho de bom dia, boa tarde, boa noite. Para com isso, irmão. Faz o seu. Finge que não aconteceu nada e deixa seguir. Pô, Jack, mas eu não consigo. É minha vida, é minha história. Por isso mesmo. Irmão, dá um tempo pra ela poder sentir saudade de você, sacou? Se você ficar pesando em cima, quem roda é você. Falou? E essa terceira dica aqui, você tem que cumprir a risca. Nada de cobrança. Você manda um bom dia, ela te responde à noite. Aí você fala, pô, demorou o dia inteiro pra me responder. Só um bom dia? Para, mano. Não faz isso pra gente, não. Sabe por quê? A cobrança gera um impacto muito negativo. O porquê é perigoso. Então, toma cuidado com o tipo assim, por que demorou pra responder? Por que você saiu à noite? Por que você... Para, para. Nada de cobrar. Faz de conta que você nem sentiu. Tem que fazer de conta. Quer fazer o jogo da reconquista? É assim, irmão. Você tem que vestir a carapuça e ir pra cima. Não dá pra você ficar achando que você vai fazer o jogo da reconquista e não vai tomar umas pedradas. E outra, que também não vai sentir, não. Vai sim, mano. Faz parte da história. Você é um ser humano. Eu só tô dizendo pra você jogar o jogo. Falou? Essas são as regras. Quarta dica aí, muito top também. Mostre-se na rede social. Tá na hora de você mostrar que toda essa sua mudança é positiva. Então, tu tem que aparecer aqui, tu tem que aparecer ali, tá de boa. Então, eu tô falando pra você aparecer de boa, mostrando que você tá bem, mostrando o seu local, mostrando que você tá ali, ó, em foco, sacou? E tá de boa, conversando. É isso. Mostra essa sua evolução. Seja até na sua alimentação. Mostra. Não tenha medo, não. Ah, mas eu não curto a rede social. Vai ter que começar a curtir, porque é assim que as coisas funcionam. O marketing funciona, é aí. Os curiosos de plantão vão começar a ver aquilo e vão falar assim, olha, o cara tá te se adiantando, hein, pô, e isso vai ajudar muito você. Valeu? Quinta e última dica nesse game todo. O que você precisa fazer pra chamar a atenção dela? Mano, mostre-se uma pessoa superior a esse momento. Sim, guerreiro. Superior. Sabe aquela coisa tipo, o término me fez bem. O término fez com que eu enxergasse coisas que eu enxergava antes. Eu estava com a vista vendada. Entendeu qual é que é? Você precisa ser grato a esse momento. E aí ela vai ficar confusa. Ela vai falar assim, pô, eu deixei o cara, eu dei um chute nele e ele tá dizendo que foi bem, opa, o efeito foi negativo. O efeito foi contrário. Não era isso. Eu queria que ele ficasse na merda. Eu queria que ele ficasse ruim. Eu queria que ele sentisse a dor, entendeu? Só que na verdade você tá mostrando ela o quê? Superação. Você tá aqui em cima. Ela tá aqui embaixo. Por quê? Você tá mostrando que tá mais evoluído. Você não tá nessa média de ficar ali discutindo, brigando, enfim. Você entendeu. Porque nesse momento todo você tá cuidando aqui, ó, da sua história, da sua mente. E ser mais produtivo. Fechou? Curtiu tudo isso aí? É isso, guerreiro. Nós estamos juntos na pegada todos os dias. Pegada uma só agora. O que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui, beleza? Vai dar uma moral pro Jack. Outra coisa. Vai comentar também. Pô, Jack, que da hora as dicas. Valeu, estamos juntos. É assim que funciona. Se quiser compartilhar, pode compartilhar com o guerreiro que precisa também. É isso aí. Tem um botãozinho chamado Vale Mais lá. O que vai fazer com esse botão? Você vai clicar ali e pode fazer uma doação. Seja o que for, a gente compra melhores produtos pra poder te entregar o melhor conteúdo também. Valeu? E outra coisa, só pra finalizar. Criei um canal novo que vai dar dicas específicas dos casos que as pessoas comentam aí. Deixa nos comentários. Eu vou pegar só o comentário do cara. Não vou falar o nome de ninguém. Pode esquecer. É só o comentário do cara. E que é uma história, uma pergunta. E vou dar uma resposta. Isso vai te ajudar muito. Então, se gostou desse canal aqui, maravilha, clica também no botão aqui embaixo. Já vai lá, se inscreve, dá essa moral pra nós e nós estamos juntos sempre. Valeu? Que sucesso, irmão. O que mais? Chamou? Que sucesso, irmão.